Na live, você poderia fazer um favor pra mim de se inscrever aqui no botãozinho que tem aqui em cima, ó? Você pode se inscrever pra mim? Deixa eu ver aí que se você tá se inscrevendo. Se inscreve aí, deixa eu ver. Deixa eu ver a galera que tá se inscrevendo aí. Rapaziada, quem tá chegando no canal Joclipes já deixa o like, se inscreve, tem um sininho. Vá pro tropinha. Joclipes apelão, é nóis. Só rolo. Só... Aí, eu vou te enviar uma grana aí, quanto que deu tudo aí. Cara, a corrida deu 700, mas olha, eu sei que você tá de roupa preta. Se você cansou dessa rima, me manda uma gorjeta. Aí sim. Gostou, né? Acaleceu, tamo junto. Tamo junto, meu mano. Aí, ó, quando você casar, a mulher é nossa, hein, mano? Que isso, hein? Ai, ai, amor, não, 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 não. Ai, ai, ai. Ai, não é nossa, não, não é nossa, não. É só dele, graças a Deus. Ai, mano. Pô, queria agredir, mano. Quanto que eu casar, a mulher é nossa. Paçoquinha, na moral, é boa de comer. Aperta chat aí, F. Fui oprimido só por causa de um vídeo. Pio, e a Mona Lisa, Pio? Mano, hoje é fuga de panto, sô. Eu quero dar uma fuga de panto, cara. Meu Deus. Opa, Steve. Estive pensando aqui de você liberar meu carro. Não consegue, não? Consigo sim, meu querido. Ah, é, aí sim, Steve. Aí, você tá... É o panto aqui, ó. Paçoquinha, na moral, é boa de comer. Tá com toda a comenta aí, filho? Tô, toma. Apegaram-se malar, hein? Flavinho do pneu. Aham, mais conhecido também como o quê? Eu não vou perguntar, não, cara. Vem cá, vem cá, que eu te vou mostrar uma parada. Ô, filho, o cabelo azul, tu que tava vendendo... Tá bom. Exatamente. Flavinho, Flavinho, eu preciso que você me dê vir, porque tem um monte de comprador. É mesmo, mano? A menina ainda deu pequena uns quatro ou cinco, viu? Porra, vamos lá, então, que eu já vou te fortalecer, então. Não, mas beleza. Deixa esse carro aí, que eu vou te mostrar o jacalé. Vem cá, vem com esse jacalé. Ah, não é possível, cara. Os caras quebrou meu carro, mano. Vem cá, conhecido, jacalé. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, Flavinho. Mentira que esse carro é seu. É o jacalé. Não, eu roubei. É meu, é meu. É seu? É. Caralho, irmão! Você viu? É o jacalé? É o jacalé? É. E não presta em mandar fumar. Ei, eu preciso... Eu não, ei! Chama o bombeiro. Eu preciso falar contigo, irmão. Preciso bater uma foto contigo. Bater uma foto comigo. É não, sério mesmo. Como assim bater uma foto comigo, cara? É porque como é que eu posso te falar? É porque eu não posso falar porque você tá fazendo negócio, entendeu? Oxi, mas como assim? Tem que explicar mais ou menos em metáfora. Tá. É que tipo assim, amanhã... Sabe quando lança um filme novo? Aham. Aí, quando você vai no cinema, o que acontece quando lança um filme novo? É o quê? Ah! Ah! Então você precisa de uma foto comigo, entendi. É, porque você vai participar comigo também. Ah, entendi. É isso. Deixa eu testar essa maravilha aí. Não bate ele, não bate o jacalé. Não. Mano, eu quero dar uma fuga de panto. O que é isso? Olha o policial fumando, mano. É, pra você ver. Oi, senhora. A senhora é sua mãe, desgraça. Ô, cabelão grandão. Tá tirando, né, mano? Aí! Peraí, peraí. Bate no carro deles. Bate no carro deles. Tá. Pá, pá! Não, não. Deixa eu agredir eles, mano. Calma. Aí eles vão correr atrás da gente, mano. Não vai. Beleza. Aí você vai correr com um carro que não tem nem gasolina. Ah, não é possível que não tem gasolina. É sério isso? É claro que você tá no meu veículo e você não viu. Ah, vai tomar no cu, cara, que não tem gasolina. Aí, finge que isso aqui não aconteceu, não. Beleza. Finge que não aconteceu. O diálogo. Nossa, mentira que esse carro faz... Nossa, Leonel Itch. É, esse carro é? Pegou a visão? Nossa, mentira que você comprou um carro de drift. Claro, eu tô treinando, filho. Caralho, então você manda uns drift, então. Então você é o tal do Drift King, então. Olha isso. Não, ele é pra fazer drift, não é pra arrancar árvore. Ave Maria, doido. Eu nunca peguei um carro de drift, não. Essa é a primeira vez. Ah, é? Aquele dia lá, o rebaixado ia me emprestar o carro dele. Ele nem quis emprestar, mano. Aí eu não ia ficar pedindo também, não, tá ligado? É, esse é o jacalé. É mesmo? É, eu coloquei... Como você era a Monalisa, eu tava pensando em botar Picasso, né? Aham, Monalisa e Picasso. É, só que daí eu fiz a votação, a rapaziada botou o jacalé. Eu não botei geladeira, porque senão ia ser geladeira com essa porra. Porra, é... Não, mas geladeira eu acho que era melhor, viu, Leonel? É, então essa porra era geladeira. Mano, eu preciso comprar um telefone urgentemente, cara. Vou só pintar o jacalé. Pintar não, né? Arrumar, quer dizer. Nossa, mano, mais carros... Nossa, mano, eu vou meter muito o drift, velho. Ele corre 230. Mas você já tunou ele? Claro. Tá tunado já? Tudo certo? Sim, graças a Deus. Tá bom. Aí, rapaziada. Muito obrigado, geral, aí, que participou, tá? Quem ganhou aí, não esquece. Dia primeiro chega os prêmios, tá bom? Então agora é só o pôr-te a livezinha. Eu entrei aqui até me bater uma foto contigo, tá ligado? Mas você precisa de uma foto como? Aqui mesmo, nós dois aqui. O Fravinho do pneu e o Leonel It. Tá bom, vamos lá. Não, mas não aqui do meio da estrada, né? Ah, não? Você quer aonde? Uma foto legal, né? Aí, o seu carro cabe quantos VIP pra tu vender? Mano, eu não sei, mas eu tenho minha casa. Se tu quiser me passar tudo botado ali em casa... Mas meus VIP tá tudo na minha moto, mano. Nós vamos ter que pegar a minha moto. Tá, então pega a moto e me passa tudo. Nossa, cara, se eu pego esse carro pra dar fuga, mano, eu acho que eu dou um esculacho, viu, mano? Eu acho que eu dou um esculacho com ele, velho. Esse carro é muito bom, cara. Nossa senhora, velho. Ó, vou tentar dar um tapa aqui, ó. Ele não perde velocidade quando breca. Não. Ah, então é isso o bagulho do... Agora sim, quem roubar meu carro, tu estiver fazendo live e tá fudido. Vai ser... Fé! Já não chega que eu mando a risa, que eu não peguei os caras de novo agora. Eu não... Ô, mano, você já vai sair da cidade? Não, o que você quer fazer? Eu quero dar uma fuga de panto, mano. Eu... Eu topo. Na realidade, ele foi eu ser preso porque eu tinha feito caixinha. Só que daí, como eu dou de cabeça, eu não fui. Ah, entendi. Mas relaxa, relaxa. Você acha que a gente consegue dar fuga de panto, velho? Mano, eu confio em você. Ah, então fechou, mano. Então você vai comigo, então, nessa fuga de panto. Nós vamos fazer a baguncinha. Lago-lago do crime quer fazer baguncinha. Hoje eu tô pra fazer coisa ruim. Nós vamos ter que chamar algum mecânico pra ir lá. Fala, maninho. Suave? Caralho, que susto, mano. Aí, mano, tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Não, não. Tá dando um pouco pra garganta aí pra vir. Ah, tá horrível a minha garganta? Tava, tava tipo... É que eu tava fumando. É igual você fazendo um jacaré banguela pra mim. Sai fora. Aí, deixa eu perguntar... É, não pode falar isso, não. Não, tá suave, moço. Você nem sabe o que é jacaré banguela, fio. Ô, ô, ô. É. Ô, vocês tem como pegar um guinche pra levar lá na DP, não, mano? Porque, meu, os caras me dão um ratão de panto, véi. Ah, não, cara. Não, é triste, mano. Mas é real. Eles não conseguiram me pegar de panto e me deram um rato, mano. Mas foi tão feio, mano, que eu nem quis falar nada, mano. Foi feio o ratão que eu tomei, véi. Agora eu vou lá consertar meu... Mano, como os caras dá... Mano, vem cá. É um panto, caralho. Era só ficar seguindo e esperar eu bater, mano. Os caras vão lá me dar um rato, véi. Meu Deus, cara. Tem como levar um guinche lá na DP, não, mano? Tem, cara. Vamos lá, então. Espera a menina ali. Já é. Vou esperar vocês lá na DP, então. Demorou, demorou. Pode aí que eu chego lá. Já é. Eu vou dar uma gojeta boa pra vocês, viu? Três reais. Pensa bem. Porra, agora eu tô... Aí, já tem uns caras mandando mensagem procurando aqui. Deixa eu ver, peraí. Opa. Parou! Dá o milho também. Eita, o cara... Não, matou! Nossa, nem fodendo. Matou o véi. Matou o véi. Matou o véi! Que risco, que risco. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal. Para de brigar, Zé, foi mal. Mataram o cara aí, mano. Caralho, mano. Caralho, cara aí. Porra, mano. O cara já tá fedendo já uma hora dessa, clã. Caralho. Nossa. Fica parado aí. Ô, ô, Fravinho, Fravinho. Oi. Por acaso, você não tem um daqueles que troca o nome lá na prefeitura? Tem, tem. Eu queria... Quanto é que você vende pra mim? Eita, cuidado aí. Pra você? É, porque eu quero trocar, tirar a clitinha da bitoneira, eu quero botar lá, eu não hit, né? Ah, vai ser maneiro. Vamos lá, eu pego lá pra tu. Beleza. Nossa senhora. Ah, tem uma porrada de comprador aqui pra comprar. É mesmo? Você tá cheio de comprador? Mano, eu fiquei três dias sumido. Voltei hoje. Pensa num pessoal que tava com saudade de mim. Ave Maria, mano. Também tava aí. Você tava com saudade de mim, mano? Tava. Eu só vou dizer que tava porque eu tô fazendo aqui não. Rapaziada, me xinga. Ah, entendi. Brincadeira, tudo se dava assim, pô. Pô, a história começou no começo. Pra vir do pneu e Leonel Itch. É. É a mesma coisa se bochecha ser o craudinho. Exato, mano. É tipo... Ô, Leonel Itch, pensa se você concorda comigo. Se você mesmo conseguisse lamber sua própria bunda, você ia arrumar namorada? Claro que não, ia lamber todo dia aí. Exato, mano. É isso que eu tô falando, a galera não entende. Eu vou virar contorcionista. É a melhor sensação do mundo. É. É o fravido pneu. Ai, meu Deus. Eu só tô com 180 mil. Se você pudesse, assim, por curiosidade... Ah, sem querer, entra um cabo de vassoura assim. Você ia querer namorar? Não. Mano, olha que brisa. Tem dois carros pra alugar aqui, ó. O Jeep Cherokee e o Volkswagen Amarok. Os dois estão pra alugar. E eu tenho os dois, mano. Ah, que merda. Vamos lá pegar os VIP. Você quer um bagulho de trocar de nome lá, né, Weed? Também. Aí depois eu te dou o dinheiro. Ah, sai fora, mano. A gente trabalha junto. Ah, é? Mas isso aqui a gente tá na parceria, né? Não, mano. Olha, eu vou te falar. Ah. Eu... Eu... Depois eu vou pegar um porque, tipo assim... Esse aqui é geladeira. Então eu não vou desfazer dele, tá ligado? Aham. E tem um carro que tá custando lá... Peraí, você pagou quantos mil nesse aqui? Quatrocentos. Você pagou quatrocentos mil nesse carro? É porque tem um parear lá que ele corre bem. O parear é dois milhões. Eu não tenho dois milhões. Nossa, você tá de batão, Fravinho? É, eu tava pegando sua prima. Aqui. Toma aí. Como é que eu uso agora essa porra? Ah, eu já não sei. Aí você vai ter que descobrir. Eu vou clicar pra... É... Piu, coloca um BTS. Ave Maria, você curte um BTS, mano? Quando eu for dar fuga, eu boto BTS, mano. Ah, eu tenho que ter o prédio da prefeitura. Onde faz live lá, né, Weed? É que não anima. Beleza. Obrigado por informar. Nossa, seu fone tá ruim, Piu, Piu. Tá, o que será que tá acontecendo, mano? Não, sabe quando ele parece que ele quer parar, se mexe, faz aquele... Vou dar um tapão nele aqui, calma aí. Galera, aqui na live pra vocês, o meu som tá horrível, mano. Ih, matou, velho. O meu som tá horrível aqui na live pra vocês. Tá ruim o som, mano? Não, Piu. Não coloca BTS, não. Cara, pelo amor de Deus, eu preciso de um celular com gins, né? Vou comprar um com o celular ali na lojinha. Será que tem ali embaixo? Nessa lojinha aqui tem, não tem lá, Nath? Tem sim, tem sim. Cala a boca, jacalé. E não presta e manda fumar. Mano, vamos lá que nós vamos dar essa fuga, mano. É hoje. Quer dar uma fuguinha agora? Então, mano, eu quero dar de panto, mano. Ah, você quer dar... Não, tranquilo. Eu quero fazer essa fuga de panto e eu tenho que ligar agora. Deixa eu ver quem que é que tava me ligando desesperadamente. Ave Maria. Era eu que tava te ligando. Tá, só que cê tem? É quem me fala que tu tem a liga categoria sobre RG. Cê tem? Quê? Ah, é... Troca de nome. Ah, tá. Troca de nome, ok. Deixa eu ver quem mais me procurou. Salve pra Fravin. Opa, salve. Deixa eu ver quem mais. Tá por aí? Tô. Opa, tá chegando muitas mensagens. Vambora. Lionel Witch, vamo lá que ela vai pegar meu panto, Lionel Witch. Vamo lá. Vamo dar essa fuga de panto hoje, sô. Ela vai botar os policiais pra mamar. Aí, tem umas notícias boas, tá ligado? O quê? A notícia boa é que o Cascado já caiu e já tô atrás das peças. Já tá atrás das peças. Beleza. A outra notícia é que amanhã é um filme. Três dias. Três dias. É, e a outra notícia é que eu vou ser pai. Cê vai ser pai? É. Como assim, cê vai ser pai? É, só que ela não sabe ainda. Tá falando sério? Claro que não. Eu vou comprar um cachorro. Ô, filha da puta. Cara. Fala isso não, mano. A última vez que eu escutei isso, eu virei pai. Oi, pai. Pachado, cê quer dar uma aventura comigo ou não? Dá a fuga de panto. Ô, pai. Caralho, que foda a gente que é essa daí? Eu... Acabou aí só um instante, só. Tem alguém gritando pai lá. Ô, pai. Tu viu o time? Tu escutou também? Eu vi o pai. Eu vi o pai. Ô, pai. Ô, pai. Ô, pai. Foi um time certinho. Ô, pai. Ô, pai. Ô, pai. Ô, pai. Ô, pai. Ô, pai. Lembrei daquele cara lá, tá ligado? O que fala que é Jesus, senhor. Não, só que fala que é Jesus do pânico, senhor. Ô, pai. Ô, como é que é? Em Cristo? Em Cristo. Ô, pai. Ó, pai. Espere, espere. Eu vi a guerra. Repaixado. Ô, da roda, foi mal, mano. Não, tá tudo bem aí. Ô, tu não vai acreditar, da roda. Tu acredita que eu... Mano, eu não fui me meter naquelas aventuras do Lucero que mais uma vez, mano. Mentira. Quando isso? Quase agora. Cara, acabei de sair de lá, mano. Não. E você não me chamou? Você tava com quem? Lógico que eu te chamei, cara. Eu te liguei aí. Eu tava sem celular, mano. Eu cheguei faz mais ou menos uns 10 minutos, mano. Cara, eu te ligando, mano. Eu falei... Eu te liguei fudendo, cara. É que a gente perdeu, cara. Cara, eu acabei de... Eu acabei de sair de lá, mano. Vai pra aqui ou pra mim? Esse foi muito traumatizante. Ave Maria. Você tá onde, ô, rebaixado? Eu tô aqui na casa do... Já é. Daqui a pouco eu vou dar um salve aí, então, mano. Me manda aloque aí, mano. Vou só arrumar meu panto. Já é. Eu como minha velha no meu carro rebaixado. Ô, ô, ô. Antes de ir lá, antes de pegar... Isso, vamos lá em casa lá, vamos lá. Vamos. Olá, Anel Witt. Você acha que é possível mandar fuga de panto, mano? É, sim, é, sim. Eu coloquei turbo nele. Ele tá pegando 150. Esquerda aqui. Ah, onde é? Esquerda. Ó, o meu panto tá pegando 150. Você acha que dá pra dar fuga? Dá, dá. Porque o panto sem turnar ele pega 110. Aqui na frente. É aqui, né? É, tu vai fazer o seguinte. A gente, ó. Vai deixar a moto só ali. Você vai pegar, tá ligado? Você vai tirar do seu porta-mala. Vai botar na sua bolsa. Aí você vai tocar o interfone 42 ali. Você vai botar lá em cima. Não, não. Não precisa não, mano. Ele... Precisa. Eu vou te dar uns aqui e tu pega, mano. Mas não precisa não. Não, quer deixar quanto comigo? Quer botar tudo lá? Ó, eu vou te dar um, dois, três, quatro, cinco. Cinco dá pra você fazer a boa. Um, dois, três, quatro, cinco. Só pra um cara eu vou vender três. Tá, então vai fazendo a boa. Eu vou te dando e você vai lá em cima guardando. Um, dois... Ah, você não pensou boiolagem com isso, né, velho? Não é possível. Não, eu tô sem bolsa pra vir. Caralho, mano, tu tá... Usa um, cabeção. Ah, pode gastar um? Uai, não. Se você vem de droga, você não vai usar um dia, mano? Pronto. Nossa, que pesado, né, mano? Pronto, usei cinco. Não, brincadeira, usei um só. Ó, meu áudio tá ruim, mano? Não, tá melhor. Ó, escuta esse barulho aqui, mano. Ó, gente, chega aqui. Aqui é o olho. Escutou? Nem fudendo, velho. Nem fudendo. Não, não, não. Valeu, vai tomar no seu uco, velho. Acabou, acabou, acabou. Morfido de queijo arralado. Morfido de... De aipi com... Na contrabão. Aí, aí, professor. Falta só, brincadeira. Se eu quero comprar um... Agora. Não, vai, não, vai, não. Vai, não, vai, não. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Fala com o rapaz dele. Tá aqui já tudo. Parada. Você não fez isso, não. O cara é doente, cara. Morfido de queijo arralado. Que putz que parou? Comigo foi um gato morto, velho. As pulseiras vir pra mim. Tá, me dá mais pra mim. Você só me deu dois. Seu cu, que eu já te dei dois, mano. E eu não tô conseguindo mais ficar aqui, não. Seu cu, que eu já te dei dois. Come on, my nigga, we on gold. My nigga, for all of my doors in a pen. You said you was gang, but you never hang in. I guess it was a mess. The picture I paint, it's never gonna change. Rpg.